Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e, por favor, peço a sua inscrição aqui no meu canal, dá um joinha aqui no nosso vídeo, se você gostar, e compartilhe para os seus amigos, compartilhe com quem você ama, veja que bonito isso. E a dica de hoje é muito interessante, é uma dica rápida para você ser mais eficaz escolhendo os seus projetos, aqueles projetos profissionais ou projetos até mesmo pessoais que você quer desenvolver. E para isso, eu encontrei essa dica nesse livro muito interessante, Mindware, de Richard Nisbet. Eu gosto muito desse livro, ele tem uma redação interessante e vale a pena para você entender essas ferramentas. Eu gosto muito dessa ideia de uma caixa de ferramentas para que você possa desenvolver os seus projetos, possa ser mais produtivo, positivo, evitar procrastinação no aspecto negativo e assim por diante. E a dica que o Richard Nisbet nos transmite aqui é simplesmente a seguinte, o melhor conselho que ele recebeu para que pudesse ser mais eficaz no desenvolvimento escolhendo os projetos que ele deveria realizar na vida. Então ele disse o seguinte, você vai dividir os seus projetos em três categorias. Na primeira categoria, você vai colocar ali quais são os projetos muito importantes e muito urgentes. Primeira categoria. Segunda categoria, quais são os projetos importantes e devem ser realizados logo. Segunda categoria. E a terceira categoria, a terceira divisão, são projetos mais ou menos importantes e que você não tem pressa para realizar. Depois que você fizer essa distinção, essa divisão entre os projetos, projetos muito importantes e urgentes, projetos importantes que devem ser feitos logo e projetos mais ou menos importantes que não tem pressa para serem realizados, você deve se concentrar apenas nos projetos da primeira categoria, os muito importantes e urgentes. Porque dessa maneira você vai ser mais eficaz pelo tempo que você vai dispor agora para realizar esses projetos e você deve descartar realmente aqueles outros projetos que podem até ser importantes, mas não devem ser feitos de maneira imediata e também aqueles projetos que são mais ou menos importantes. No fundo aqui, a gente já discutiu de outra forma, de outra maneira, num vídeo chamado A Regra 5 por 25 de Warren Buffett, nós já conversamos a respeito disso de uma outra maneira, mas no fundo aqui significa que você tem que desenvolver o foco, este superpoder que todos nós temos e vamos nos aprimorando com o passar do tempo, cada vez mais nós temos que ter foco neste mundo de infinitas distrações. Sucesso!